Galera, eu sou Beto Basardo do canal Bebe Game, hoje vamos para mais uma caçadinha em São Cristóvão Vamos ver ali as Xelíquias, como é que estão as Xelíquias, tá bom? Vamos que vamos! Oi galera, foi o Gourj aí ó? Foi o Gourj E aí, né? É, o que vocês conhecem? É, o que vocês conhecem? É, o que vocês conhecem? É, o que eu vi também? É, o que eu vi também? É isso, pai? A minha bola também? Aí... É, meu, ó. Só que tem tanta rave. É a cabeça, né? É esses controles. Seu lugar de vinho tá bonito, né? Né? Quem tiver um... dois abate-capitão... É isso. Isso é de nós. Aí, galera. S2 até lá... Lacrado não, mas... Tá com as borrachinhas, tá com tudo. Cem reais. Tem aqui a... Tem aqui a... Só que eu esqueci o nome dessa... Nossa arma perigosa. Não sei o nome dela. Tem um PS2 aqui, ó. Pá... Cássio de hoje. Controlezinho. É... É... É que tem dois cheiros. Vou escolher esse PS2 aqui, ó. Vai ver, vem. Vamos ver... Essa preta. Valeu. Olha isso galera Olha isso galera Ó acusado É Vem ver se você quer Vai... E vai ver... Vamos ver essa O Japa 3A né galera? 1,2,3A 3A, é difícil de encontrar pra ser mais um campeonato 3A que eu queria não é funcionário não manter na coleção tem Xbox completinho caralho vai na visão muito tempo que eu não vejo esse xixinha e é bem comum 2A 2A Marizinho aqui rogadinho 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 vai bobalo vai bobala pode bobala tem delícias? é isso esse bobezinho galera beijo com controlo olha o preço aqui amarelo ou pouca bobagem As coisas aí, mano. Barrilho de pedra. Isso aqui tá quanto? O joguinho aqui tá quanto? R$7,50? R$7,50. R$7,50, valeu. Maravilhadinho, mas tá R$7,50. Valeu, valeu. Olha só. Tô na caixa. Olha aí, fez. Feu doisinho. Feu dois que tem sempre, né? Olha lá. Estole de... Mestre, master, master. Outro master. É. Mas a feira parece que vai gerar fluxos. Olha os controlezinhos. Controlezinhos espertos, hein? Preminho. Repentada. Mas tá aí, ela tá na área. Joguinho aí de PC, PS3, PS3, PC, PS4. Tudo pra todos. Show, galera. Olha, galera. Acho que já fumei aí, semana passada, né? Põe um, põe dois. Ó. Põe um. Legal. Põe dois ali, diz que tá funcionando aí, 100%. Eu tô e o PL. Põe, galera. Vamos que vai. Vamos lá, TVzinha, galera. Lindinha, lindinha, hein? Tá, primeiro. Essa daqui, ó. Ela quer R$200,00, mas dá pra dar uma chorada. Mas ela é lindinha, lindinha, lindinha. Colorida, né? Entrada a ver, tudo bonitinho. É show, hein? Olha aí. Deixa eu ver isso aí. Olha esse. Olha. Joguinho doido aí. Olha aí, rapaz, Joguinho. Olha, comprou. Patete. E todo mundo de Pim de Pó. Olha aí. O piloto aqui tem demais, hein? É, é. Olha o vestido. Vem, estes. Pim de Pim de Pim de Pim de Pim de Pim. Pim de Pim de Pim de Pim. Interessante. E é que esse barco aqui é interessante. Pim de Pim. Olha a criança, o que vocês acham? Olha, isso tá lindo. Não pega, tá? Olha lá. Garoto. Não pega. Não pega, Joguinho. Não pega. Não pega. Pode pegar. Papai Baga. Pega. Não, não, não. Papai Baga, Mamãe Baga. Isso tá pegando a cheira trinquedo. Aí, galera. Vai com bosta. Papai Baga, mamãe Baga. Olha esse vestido aí. É, de média antiga, percara. Então não põe a mão, Itaú. Basta de coivinha Vamos que vai Nossa, dois, quatro e sete Vamos pra cá, galera Rapaziada Três e meia-meia, né? Três e meia-meia Vamos embora, quatro e sete Três e sete Controle de playboy De playboy Três e sete Uma fonte de rotação De trinta watts Pra R$100 R$50 É grave, né, galera É isso Tem bastante feijinho aqui Show Tchau 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 Tchau